Quer transformar sua cozinha com um toque de elegância e sofisticação? A cozinha cinza é a escolha perfeita. Combinando modernidade, versatilidade e um ar clássico, o cinza pode se adaptar a diversos estilos de decoração. Seja combinando com tons vibrantes para ousadia ou com cores suaves para um ambiente acolhedor, as opções são infinitas. Você pode optar por armários minimalistas, misturar com madeira e metais para um toque rústico ou investir em acabamentos inovadores como cimento queimado e mármore. E não se esqueça da iluminação, natural ou artificial, que faz toda a diferença no seu design. Aproveite estas dicas e transforme sua cozinha em um espaço que esbanja estilo e funcionalidade. Obrigada por assistir. Acesse meu link na Bill e receba mais conteúdos pelo portal ou pelo blog.